Olha só, gente, hoje eu vim fazer esse macarrão aqui de xícaras, macarrão de copo, né, que é essa tradução aqui, né, do que vem escrito aqui nele, ó, em inglês, cupo aqui, né, que é xícara, né, em português, né, e macarrão, né, a tradução, gente, mas vamos que interessa, olha só, vou tirar a tampinha, tá, o outro você pode deixar com tampinha, esse aqui também tirei a tampinha, tá, tem uma medida ali dentro, gente, que é mais ou menos aqui, assim mesmo, aqui no cantinho aqui, ó, você vai colocar de água, que é 200, acho que 20 ml de água fervida, deixa a água ferver aqui no fogo, já vem e coloca a medida, ó, Então vamos colocar em todos, gente, como eu tô filmando no celular aqui pra vocês aqui, fica meio difícil, olha lá, ali na medida mesmo, é na medida do macarrão mesmo, gente, não tem segredo não, chegou na medida do macarrão, um pouquinho só e vocês já vão parar, tá, ó, chegou ali, tá, então, ó, ó, aí agora, gente, já coloquei água fervendo, tá, gente, bem quente, eu vou tampar, tá, todos, um já tá tampado aqui, ó, aí o que que eu vou fazer agora? Vou esperar uns três minutinhos, gente, ó, mas aí vocês podem colocar alguma coisa pra segurar em cima, ó, quase eu coloquei umas xícaras que eu tenho aqui, ó, vamos ver se vai dar certo, né, ó, então é isso aí, gente, espera três minutinhos, mexe e pode degustar, vai ficar uma delícia.